Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera, tô aqui na casa da minha mãe. Passei por aqui e resolvi fazer um vídeo de atualização rápido aqui do quintal dela. O coração é emaranhado, tá muito lindo, igual lá de casa, ó, enchendo de florzinha, de folhinhas novas. Aqui a crássula perforata dela, tem variegata e não variegata. Aqui, ó, tinha quebrado essa partezinha aqui com bola de menino, aí tá nascendo ali a mudinha variegata em cima, ó. Essa aqui que era a cabeça. Aqui é a casinha dela, que é linda, adoro essa casinha. É uma orquídea. Essa aqui tá florida já há meses, se não me engano, desde abril. Aqui, ó, aquele suporte de macramê, né, que minha prima faz. Olha como que tá lindo. Aqui é a fete chancói variegata. Aqui era aquele berçário de folhinhas que nós fizemos. Essa aqui é a bacia que eu fiz pra ela, que cresceu horrores. Olha o sedum rubrutictum, que lindo que tá. Olha o brilho. Aqui um ripsalis. Coleus. Essas aqui vão bem, ó. Essas duas aqui cresceram bastante. Essa bacia também, aquela bacia da decapitação. Tá linda. As aortias gostaram aqui do clima. Calanchói. Aqui é o títor fazendo graça. A lua. E a vida. Aqui, ó. Com o colar de rubi. Todo florido. Tá lindo demais. E aqui a novidade de hoje, a equeveria pulidones, abrindo as florzinhas. Olha que linda. Linda demais. Aqui a gente tá precisando dar uma manutenção. E aqui também. Falei com ela que a gente vai trocar essa. Aqui é a pulvinada. E ali tem uma estapela. Olha como que tá linda essa planta aqui da... Você quer a entrada da casa dela, ó? Aí tem essa bola. Esse círculo, né? Tá muito lindo isso aqui. Olha o sedum dela. Como tá maravilhoso. Cheio, cheio. Aqui ela tirou a Calanchoi Mãe de Mil, né? Olha lá, a Etivérens. Que tava muito grande. Já tava feia. Deixou só os filhotinhos. Olha que gracinha que tá. Aqui é uma crássula. Tô vendo que tá dando um funguinho ali. Eu vou avisar pra ela. Essa aqui eu perdi com fungo. O sedum. Aqui é aquele pectrantos, né? Aqui é uma equeveria. Daquelas variações, né? Aqui são as paraguaenses que nós decapitamos. Tão lindas. Vindo brotos novos, ó. Aí, aqui são as rosas do deserto dela. Foram recém podadas. Tá começando a brotar. Essa aqui tá com flor. Ali, a Anitta e a Lindóia. Esse carrinho foi recém feito. Todo com calancho e fete chencoi. Olha as florzinhas. Que lindeza. Não sei se vai dar pra ver. Por conta da... Da luminosidade. E aqui também foi recém montado. Com 11 horas. E aquela florzinha do sol. Não variegada. Aqui é a parte triste da avaliação. O tempo que ela esteve em Goiânia. Foi em Goiânia, mãe? Hã? Foi quando você esteve em Goiânia que passou pra cá? Não, foi quando foi eu. Ah, sim. Numa viagem dela agora de férias. Ela pediu pro jardineiro mudar de lugar. E ele mudou, mas ela não tava aqui pra observar. Ele também não viu. O sol tava muito forte, ó. Queimou praticamente tudo da bacia dela. Depois que passar essa época de inverno, eu falei que o ideal aqui é a gente decapitar. Aqui, ó. Né? Porque essa parte, o que tá queimado não volta mais. Não tem jeito. Aqui a perle. Graças a Deus queimou só embaixo, ó. A queimadura foi discreta. Essa parte de cima tá intacta. Aqui também, ó. Tá inteirinha. Mas o cedo deu algumas queimaduras. Mas isso aqui vem folhinha nova. E aqui, essa que eu não sei se é a paraguaiense ou é alguma prima dela. Tá bem também. Então, o que queimou muito mesmo foi essa daqui. Um pouquinho da perna, mas só mais pra baixo. E deu uma desgastada nesse cedo, um burrito também. Então, ó. Tem aquele vídeo, né? Que eu fiz da adaptação ao sol. Tá aí a importância, né? Ela tava pegando menos sol por causa do inverno. E pôs no lugar de sol pleno de uma vez. Acabou queimando feio. E aqui, ó. Pra encerrar, a mãe de mil com floração. Pegar aqui de baixo pra vocês verem. Parece um sininho. É muito parecida com a floração da Fé de Xencoi. Só que a de lá é alaranjada e aqui é esse rosinha claro. Agora, o interessante é que quando vai florir, o caule, ó. Fica bem comprido. Então, a planta em si, na minha opinião, fica feia. E aí vem a floração. Então, penso eu que depois que terminar essa floração, o ideal é cortar lá embaixo. Pra brotar mudas novas, né? Porque olha só como que ela fica. Ela fica disforme. Igual aqui, ó. Secou. As folhas, tá vendo? As folhas estão bem secas. Ainda tem, ó. Algumas mudinhas. Nessa aqui, ó. Olha aqui. Que gracinha. A folha, ó. Já tá morta praticamente. Olha aqui as mudas. E a floração dessa aqui tá pra abrir. Né? Lá já abriu. Essa aqui vai abrir todinha. Mas a planta em si fica feia. Então, depois imagino eu que vai... É... Vai ter que cortar lá embaixo. Aí aqui, ó. Como é plantado na terra, o que que acontece? Vai espalhando as mudinhas aqui, ó. Né? Quem não quiser que isso aconteça, o ideal é deixar num vazinho assim maior. Porque aí a maioria cai dentro do vaso. Aqui a botinha com o coleus. E a fetishankoi. Como aqui tá num pedaço que agora no inverno já praticamente não pega sol, tá mais verde, tá vendo? Do que roxo. E essa daqui também é a fetishankoi. Com floração. Pra vocês verem aqui que é praticamente igual a da mãe de mil, né? A laetiveris. Só que a laranjada. Olha que coisinha mais perfeita. Na bota. Aqui, ó. Eu não sei o nome científico, tá? Mas é a... Aquela cebola, né? É uma... Suculenta. Cebola ornamental. Aqui, ó. São duas cabeças juntas. As duas estão brotando, ó. Olha que coisa linda. Aqui tem uma outra. Olha a visão daqui de trás, como fica bonito. Essa aqui, ó. Aí ela já encaminhou pra cá. Essa aqui enorme. E essa aqui é a mudinha. Que a gente fez da casca. Três cebolinhas aí, ó. Brotando. Daqui a pouco enraiza. E vão virar essas belezuras. Tá aí, ó. A coisinha linda. Regando. A seca aqui não tá brincadeira. Tá tendo que aguar praticamente todo dia. Porque as bichinhas ficam esturricadas. Gritando por água. É isso que eu tinha pra hoje, então. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.